Bote na mulher! Simone é 15, ela é guerreira Simone é 15, a força da mulher Simone é 15, ela tem coragem Simone é 15, nela eu vou votar É 15, é 15, é 15, é 15 É Simone, nela eu vou votar Bote na mulher! É 15, é 15, é 15, é 15 É Simone, nela eu vou votar Bote na mulher! É 15, é 15, é 15, é 15 É Simone, nela eu vou votar É 15, é 15, é 15, é 15 É Simone, nela eu vou votar Simone é 15, ela é guerreira Simone é 15, a força da mulher Simone é 15, ela tem coragem Simone é 15, nela eu vou votar É 15, é 15, é 15, é Simone, vote na mulher É 15, é 15, é 15, é 15 É Simone, vote na mulher É 15, 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 é Simone, vote na mulher É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é Simone, vote na mulher Vem lá do interior, do coração do meu país A força de uma mulher, a esperança do Brasil A fé dessa mulher, o carinho e o cuidado A coragem da guerreira, a voz da nossa gente brasileira Algo deu errado na sua estratégia, general Sabedoria de quem já fez, certeza de muito mais De quem tem um compromisso com o Brasil Levanta a cabeça, enchar o peito, vamos embora, vamos juntos Arrumar a nossa casa, cuidar de quem mais precisa Comida na mesa, emprego e escola, saúde pra todos Amor pela nossa terra, pela gente do Brasil É Simone, força da mulher É Simone, esperança do Brasil É Simone, força da mulher É Simone, esperança do Brasil Eu sou a grande maioria da população Que filota, jato, empresa, automóvel, casa ou caminhão Eu não cheguei até aqui de graça, eu tenho raça e fé Sou esperança, sou guerreiro, sou Simone Eu sou a mulher Nós somos tão poucas na política Então a gente tem que defender as mulheres E mostrar que a mulher é boa em tudo Já vi de tudo que essa vida tem pra dar Da minha janela E aprendi a conquistar o meu lugar Onde eu estiver Sou esperança, sou guerreiro, sou Simone Eu sou a mulher Porque a mulher de hoje, ela sabe do sacrifício Ela sabe a dificuldade que é ser mulher Ser mulher no mercado de trabalho Mas ela não abre mão dessa autonomia, dessa identidade É uma luta constante e a mulher se forja nessa luta Sou esperança, sou guerreiro, eu sou Simone Eu sou a mulher Sou esperança, sou guerreiro, eu sou Simone Eu sou a mulher Sou esperança, sou guerreiro, eu sou Simone Eu sou a mulher Tô cansado dessa coisa de brigar Só porque o outro tem outro pensar Muita falta de respeito, educação Ela sim, e eles não A saco não enche a barriga, meu irmão Nem resolve essa nação que quer a paz O Brasil quer mudança, eles não Vamos com esperança e união Eles não e ela sim Simone sim Eles não e ela sim Ela sim Pro Brasil sorrir de novo Ela sim Pra mudança de verdade Simone sim Vou pra amor e com coragem Ela sim Vou na trilha da bondade Vem quem sim É Simone essa guerreira Ela sim Ela sim, ela é Simone Esperança no Brasil Ela sim, ela é Simone União do meu Brasil Ela sim, ela é Simone Esperança no Brasil